Música Atenção estudantes que foram pré-selecionados para o FIES e os que estão na lista de espera. O prazo para concluir a inscrição do financiamento foi alterado para o dia 15 de julho. A alteração foi motivada por conta dos ajustes necessários na fórmula de cálculo para adaptação do sistema à mudança de faixa de dois salários mínimos e meio para três. O diretor ressalta que o estudante não será prejudicado com a mudança. Pode ficar bastante tranquilo, não impacta em nada em relação ao processo de contratação do financiamento. É bom ficar atento. É de responsabilidade dos estudantes a consulta aos resultados e o cumprimento dos prazos. Os pré-selecionados devem concluir a inscrição no site cisfiesportal.mec.gov.br a partir do dia 15 de julho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto